É, gente, essa plataforma está complicada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que exista a diferença entre pecadinho e pecadão? A Bíblia faz diferença entre pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Isso não é clara referência às consequências do pecado, à vida das pessoas que praticam esses pecados. No entanto, em um dos versículos mais definitivos, ela diz com toda clareza que o salário do pecado é a morte. Isso é o que consta na Bíblia dos cristãos. Bom, seja fazer parte de uma facção criminosa, ou seja, o pecado de se fazer parte de uma facção criminosa é a morte. Seja a prática da fofoca, do bullying e do assédio. Se é pecado, o salário destes pecados é a morte. Ah, Daniel, mas fofoca é pecado? Pelo menos é o que está lá em 1 Coríntios 6,10. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Seja na vida real, seja nas plataformas virtuais. Hoje em dia, tudo é vida real. Outra coisa importante que a gente precisa levar em conta, quando a gente acaba se inscrevendo ou adentrando em um destes currais virtuais. Sim, porque muitas pessoas, embora digam da sua boca para fora que abandonaram o jugo dos templos, abandonaram o jugo das associações religiosas, abandonaram o jugo disso ou daquilo, acabam se submetendo ao jugo de congregações virtuais, de currais virtuais, que muitas vezes têm jugos tão pesados quanto jugos materiais. Jugos intelectuais, por exemplo, que chegam a ponto de proibir as pessoas de transitar por outros canais, de ouvir opiniões diferentes e de tomar suas próprias decisões. A ponto de que pessoas sofram aquilo que aquela ovelhinha que resolveu vazar daquele pastor e acabou sendo esplanada para o Brasil inteiro, acabem sofrendo coisas parecidas, disfarçadas de carinho. Ah, mas Beltrana esteve... Nossa, Beltrana esteve no canal de fulano. Não, mas ela não sabia do que se tratava. Mas ouse aparecer lá de novo e deixar um comentário para você ver o que de fato acontece. Ou seja, o jugo intelectual, um jugo colocado sobre as costas dessas pessoas, uma proibição, uma fiscalização. Não, os meus inscritos não estão por lá. Os meus inscritos não andam por aí. Eu estou de olho. Eu estou fiscalizando as ovelhas do meu curral. Um curral virtual. E olha que coisa curiosa. Além desta prática, uma outra me assusta demais. Lá em Deuteronômio 25, 13 e 16, tem a seguinte referência. Não carregueis convosco dois pesos, um pesado e outro leve. Não tenhais a mão duas medidas, uma longa e uma curta. Usa apenas um peso, um peso honesto e franco, e uma medida, uma medida honesta e franca, para que vivais longamente na terra. Que Deus, vosso Senhor, vos deu. Pesos desonestos e medidas desonestas são uma abominação para Deus, vosso Senhor. Sabe por que que muitas vezes alguns desses pastores virtuais, travestidos de youtubers, proíbem a visita das pessoas a outros canais? Primeiro pelo risco dessas pessoas se darem conta de que eventualmente ali algumas práticas não sejam as mais recomendáveis. Mas, por exemplo, as pessoas não sejam as mais recomendáveis. Ou ainda de se darem conta, por exemplo, que muitas vezes estes próprios pastores virtuais, travestidos de youtubers, dizem, olha, ter lucro com o evangelho é um absurdo. Estamos aqui para refutar, para condenar. Ok, show de bola. Ter lucro com o evangelho é realmente uma afronta à Bíblia dos cristãos. No entanto, se os seus amigos têm lucro, aferem lucro com o evangelho, aí tudo bem. Parceraço, está conosco, está junto, é do nosso time. Vamos defender. Ou seja, se está do nosso lado, está tudo bem. Se tem carro de centenas de milhares de reais, como foi dito por um, inclusive dizendo 300 mil reais, etc. Aí está tudo bem. Embora eu seja muito sincero com vocês, falando por mim, falando da minha boca, eu acho que a Constituição Brasileira permite que cada um encontre estratégias de aferir lucro. E se não for proibido, manda ver. Se tem quem pague, se eu quiser abrir meu canal e dizer, olha, meu Pix é tal, manda ver, galera. Ok, quem pagou, pagou. Eu não vejo mal nisso. É uma estratégia de sobrevivência que cada um encontra e viva dessa forma. Mas o que precisa ser percebido por quem participa desses currais virtuais é a seguinte situação. Se você é meu amigo, você faz parte de um grupo seleto que pode praticar o que quiser. O meu peso, o meu curral virtual é distinto. Para as pessoas que eu não gosto, para as pessoas que me trazem visualização, e para os meus amigos, para os meus parceiros, para a galera que está comigo, para a galera que ajuda a promover e segurar o meu canal. Galera, vamos abrir os nossos olhos. Ok? As pessoas têm direito a desenvolverem uma consciência lúcida, uma consciência crítica, a decidirem, a tomarem suas decisões, sem a necessidade das suas lideranças. Eu vou contar uma história muito particular aqui da região de Rio Preto, para que você entenda. Essa história me foi contada pelo meu filho, e faz referência a uma irmã chamada Mirabel. O sonho da irmã Mirabel é que toda a sua família encontrasse um salário, um trabalho com registro em carteira, e ter um carrinho para que ela pudesse ir para a igreja, principalmente nos dias de chuva. A nossa região é uma região em que se chove muito, muito mesmo. E Mirabel passa pela frente da nossa casa, em direção ao templo, praticamente todos os dias, com seu avental de obreira. No entanto, a liderança de Mirabel, uma pessoa extremamente benquista na comunidade, um sujeito extremamente cordial, delicado com as pessoas, é alguém que pouco se vê pela cidade. Quando alguma grande decisão precisa ser tomada ou informada a ele, considerando que é uma das principais lideranças, as pessoas têm muita dificuldade de encontrá-lo. E aí acabam recorrendo, por exemplo, ao Facebook, e ali descobrem que ele está no costão do Santinho, passeando com a família, não pregando. que ele está em Trancoso, na Bahia, que ele está em Foz do Iguaçu, lá no estado do Paraná, que ele está nos Lençóis Maranhenses, que ele está no Rio Grande do Norte, andando de bugue com sua família, enquanto Mirabel segue, sob chuva, com água até os joelhos, caminhando esperançosa em um dia conquistar o seu veículo, para que possa melhor realizar a sua obra ou o seu trabalho na associação religiosa da qual faz parte. Então, minha galera, é muito importante que a gente possa vislumbrar essas lideranças, que a gente possa ter uma mentalidade um pouco mais crítica em relação a isso, e verificar aquele discurso de, não, não, eu estou fazendo a minha parte, se ele não faz a dele, se alguma coisa errada existe, essa mentalidade já não pode mais existir, essa mentalidade já está superada, e as pessoas que fazem parte disso, cúmplice se torna. Ok? Então é isso, galera. Vamos tentar superar os dois pesos e duas medidas, vamos tentar entender que pecado é pecado, e principalmente, fofoca, maledicência, assédio, bullying, mesmo que virtual, não caem bem a nenhum cristão.